Agora sim vamos direto para as ruas de Três Lagoas com o repórter Alfredo Neto e já chega aí trazendo as ocorrências policiais. Veja só, homem é preso vendendo drogas na Praça Hamstebit. É o tal do empreendedorismo do mal. Tanta coisa para ele vender, foi vender justamente essa porcaria. Alfredo Neto, bom dia. Olá Israel, bom dia. Bom dia Antônio Luiz e a todos que nos acompanham nessa manhã de quarta-feira. Infelizmente, aquele tráfego que tem ali de usuários de entorpecente, pessoas pedindo dinheiro com aquela desculpa que é para comprar uma comida, uma passagem para poder voltar para a terra natal ou medicamento. É todos os clientes desse cidadão que utilizam a área pública para poder aproveitar e manter as pessoas que estão no vício das drogas dependentes e continuar dando a eles dinheiro por meio da venda do entorpecente. Esse cidadão de 35 anos estava ali na Praça Senador Hamstebit, no meio da madrugada, entre os usuários, fazendo a negociação com um dos viciados, quando foi flagrado pelos militares do Getam, que faziam uma fiscalização na área central para tentar coibir furtos às lojas que já estavam fechadas. Durante esta vistoria, os militares presenciaram esse homem de 35 anos jogando algo no chão e tentando disfarçar. Os militares, então, adentraram a praça, deram voz de prisão à dupla, aonde os homens foram registrados, foram revistados, perdão. O suspeito de 35 anos estava ali com alguns valores no bolso e perto dele os policiais encontraram um pote com aproximadamente 18 paradinhas de crack. O mesmo recebeu voz de prisão, tem várias passagens por tráfico de drogas, postos de entorpecentes e furtos, foi levado para a DEPAC, aonde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Com essa ação, a polícia espera coibir a permanência de viciados e dependentes químicos ali na área da praça central, porque a maioria fica ali sabendo que durante a madrugada ou horas movimentadas, o pessoal aproveita essa área central para poder passar desapercebido das fiscalizações para vender o entorpecente e utilizar pontos como aquele banheiro público, entre outros, para consumir o entorpecente e ali continuar no vício da droga e aproveitar a grande circulação de pessoas, principalmente agora na época natalina, para angariar dinheiro, para se manter viciados na droga e ainda manter aí o bolso cheio dos traficantes. Israel.